Fala aí pessoal, tudo beleza? Neste vídeo trago para vocês um aplicativo que você pode jogar simplesmente jogos de Playstation 1. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem. Peço humildemente que você que não é inscrito, se inscreva. A maioria das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos. Então se inscreve aí para dar aquela força para o canal. E não se esquece de deixar o like e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Sem mais delongas vamos para o aplicativo. Logo de cara quando você entrar no aplicativo, você se depara com uma porrada de jogos de todos os tipos. Você simplesmente pode escolher qualquer um que você quiser. Basta você clica no jogo e aperta na opção jogar. Vai aparecer uma barra azul com o nome do jogo e só apertar novamente para baixar. E não se esquece de deixar o link na descrição do vídeo. Depois que fizer isso e só esperar baixar. Até que baixe rápido. No meu caso já tenho alguns jogos baixados. Então vou jogar alguns dele para mostrar que o aplicativo realmente funciona. Deixarei vocês com a Gameplay. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Staring down the barrel, waiting for the final gates to open To a new tomorrow Moving with the motion Following the light that sets me free Outro music Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso?